Olá, sejam então muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Hora do Desporto e Daniel está de volta. Finalmente, passado já não sei quanto tempo, um mês possivelmente, um mês e meio. É mais ou menos isso, o Vasco tem substituído, sabes que agora... E muito bem, e muito bem. Ficaste no banco, ficaste no banco. Ficaste no banco, portanto... Agora, pronto. Também tem de descansar, né? Também tem de descansar. Eu também, eu faço podcast, faço boa conversa com e não ninguém me dá de descansar. Pronto, exatamente. E hoje vamos falar de Taça da Liga, não é? Esta Taça da Liga que vai opor os seis primeiros classificados da época anterior, da Liga Portugal, Betclico 23-24, que é os... Sim, Moreirense também está este ano, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, vai opor os seis classificados da primeira Liga da época passada, portanto, Sporting, Benfica, Porto, Braga, Vitória e Moreirense, frente aos dois classificados que subiram, que foi o Nacional e o Santa Clara, o campeão e o vice-campeão da Liga Portugal, meu super, agora o ano passado era a Liga Portugal, sabe-se? Agora é o meu super, exatamente. Exatamente. Supermercados do meu super, se quiserem aqui patrocinar a Hora do Desporto, portanto, Hora do Desporto, o podcast do meu super, ficava interessante. E isto para relembrar que a Taça da Liga vai voltar a um formato que já esteve na época 21, 20-21, na época do convite, mas nesse ano foi apenas até meio, ou seja, a Taça da Liga começou em dezembro e foi até essa altura os cinco primeiros classificados, aliás, igual, os seis primeiros classificados dessa temporada e os dois primeiros classificados da época, ou seja, até meio da temporada também, da segunda divisão. Portanto, nesse ano, então, olha, agora não me carrega aqui, eu vou querer falar fluidamente e agora não dá. Ah, já tenho internet. Pronto. Desculpa, desculpa, Daniel. Portanto, na época 20-21, em que o Sporting ganha a Taça da Liga, vence o Campeonato Nacional, tivemos os quartos de final com Porto, Benfica, Vitória, Braga, Sporting e Passo de Feira, que estavam na primeira. Passo de Feira na primeira? Sim, exatamente. Foi naquela época que eles até foram à Liga Europa. Exatamente, portanto, foram os cinco primeiros classificados da Liga Portugal, da época 20-21, que eu estou a enquadrar, e os dois primeiros classificados, o Mafra e o Estoril, que estavam à sexta jornada, à sexta ou à sétima ou whatever, estavam os dois em primeiro, portanto, eram os cinco primeiros contra os outros dois. Portanto, e tivemos então os quartos de final, as meias finais e por aí fora. E agora, este ano, e o Vitória, mas porquê que o Vitória, ok, o Vitória nessa altura, exatamente, o Vitória na altura em que foi, devia ter ficado em sexto, por santa clara, quando eu estou aqui a ver o final do campeonato, ficou eles em sexto, e até foram à Conference League, quem jogou com o Tottenham foi o Passo de Ferreira. Exatamente. Que grande jogo, pois é, agora estou-me a lembrar. E depois também, mas isso não sei se foi no mesmo, houve um ano que o Rio Aves jogou com o Milan. Contra o Milan, foi nesse ano, foi na época 20-21 que foram aos penaltis, que o Rio Aves só não eliminou o Milan nos penaltis, porque não calhou. Mas pronto, vamos então à Taça da Liga que se vai jogar esta semana. O Braga é o atual vencedor, as últimas três edições, três campeões diferentes, Sporting, Porto e Braga. Portanto, vamos agora ver, começar pelo primeiro jogo que se vai jogar na terça-feira, o Sporting em casa vai receber o Nacional, o vice-campeão da segunda divisão contra o campeão Nacional, Sporting Nacional, Daniel. Aliás, sabemos que a Taça da Liga é uma competição que os treinadores, todos os clubes usam para expor e para usar novos jogadores e jogadores mais jovens, para o quê? Para os lançar, assim é que é. A tua opinião, sendo que vamos ter aqui um derby domingo em que ninguém vai baixar os Braga e a vitória, portanto, neste jogo vão os dois querer ir à Leiria. Mas já lá vamos, vamos então falar aqui do Sporting Nacional. É assim, como estávamos a dizer muito bem, as equipas de renome do futebol português aproveitam sempre estes jogos para dar oportunidades a jogadores que normalmente não costumam jogar tanto ou para apostarem em jogadores das camadas jovens, das camadas inferiores. Já as equipas, lá está, por exemplo, o Nacional vai dar tudo por tudo para chegar o mais longe possível nesta competição. O mais longe possível são três jogos. Pronto, exato. É as quatro, a média e a final. Chegar a final fora. Chegar a final fora, exatamente. A questão é, o Nacional não está numa época boa, não tem feito um começo de época muito bom, não tem tido exibições fantásticas, exatamente. Portanto, muito sinceramente acredito que vai ser um jogo, eu nunca vou dizer que vai ser um jogo fácil, acredito que o Nacional obviamente vai querer, vai disputar este jogo muito bem, mas o Sporting tem estado a jogar um futebol espetacular já desde a época passada, assim, já desde que o Ruben Amorim assumiu o clube, mas houve épocas piores, mas o futebol do Sporting já desde a época passada tem sido muito bom. E tem-se destacado o ano passado com a chegada, como já referimos aqui várias vezes, já o ano passado com a chegada do Ilman, a chegada do Jokers, portanto ali tem mexido, foram ali boas contratações, foram contratações cirúrgicas. No Sporting, exatamente, mas é como eu acho que já referi aqui anteriormente noutros podcasts, eu acho que mesmo o Sporting sem essas peças consegue jogar um bom futebol porque tem sempre os jogadores que os conseguem substituir bem. Temos agora a chegada de Conrad Harder, também o... Conrad Harder, exatamente, o novo ponta-de-lança que veio jogar, às vezes com o Jokers, outras vezes no lugar de Jokers, outras vezes como suplente. Exatamente, já jogou ao lado, ou como suplente de Jokers e mesmo nas duas posições, porque lá está quando joga no lugar de Jokers é mais um ponta-de-lança fixo, quando joga ao lado dele já não está tão fixo assim, pronto, já é mais um ala. Mas também joga muito bem, já provou que veio para disputar a titularidade. Lá está, não digo diretamente com o Vítor e o Jokers, porque é muito difícil ele tirar o lugar e o Jokers, obviamente, ninguém tira o lugar. À data que estamos a gravar, o Sporting jogou já em fama-licão, mas o Vítor e o Jokers constam-nos a gravar com um golaço, aquele 2-0 que dá a vitória ao Sporting em Graze. E falando de Harder, marcou os dois gols da vitória dos Leões na Taça de Portugal frente ao Portimonense, depois do empate da equipa de Portimão. Por aqui, neste jogo, quem é que... Acho que o Sporting consegue ganhar, é como eu estava a te explicar, mesmo que ele queira descansar jogadores como Jokers, Hillman, lá está, tem Conor Harder, tem no lugar de Hillman, pode jogar Daniel Bragança com Morita, tem agora também a nova contratação Maxi Araújo, também, que tem feito bons jogos. Ele jogou atrás de Nuno Santos, agora no jogo de Graze. Tem feito bons jogos, portanto, também é possível, talvez, ver alguns minutos de Rodrigo Ribeiro, que Rodrigo Ribeiro está no Sporting, certo? Eu não estou a cometendo uma gafa. Rodrigo Ribeiro... Ele não chegou a ser emprestado, acho eu. Deixa-me confirmar, só para não te dizer, não tenho a certeza. Eu acho que ele não chegou a ser emprestado. Deixa-me confirmar. Ó, chegou. Ora, Rodrigo Ribeiro, ele é... Não, parece que ele não é ser emprestado. Não, ele foi emprestado, sim, senhora. Foi emprestado a quem? Aqui posso pôr o Rafael Nelo, o Afonso Moreira, o Gabriel Silva, os jovens avançados da equipa leonina. Eu estava a pensar no Nelo, exatamente. Talvez ver alguns minutos de jogo de Ivan Fresneda. Não sei se ele vai... O Ivan Fresneda não tem tido muitas oportunidades com o Ruben Amorim. O Fresneda, não, não tem tido... Aliás, nós vimos quando ele veio e todos nós vimos, inclusive nós comentámos isso que Ivan Fresneda seria uma boa contratação ali até para o lugar de Ricardo Gair. Nós chegámos a comentar no início. Na altura aconteceu o Porto também, o espanhol também. Exatamente. Nós chegámos a falar disso porque seria uma boa contratação. Aliás, foi no ano passado o Sporting jogou a Liga Europa. Braga, Benfica e a Porto jogaram a Liga dos Campeões. Exato, eram só quatro equipas o ano passado, não foi nenhuma à Conferência League. Mas sim, portanto, a tua opinião? Sim, o Sporting passa à próxima fase. E ainda temos mais três jogos para falar. Exatamente. E o próximo jogo há de ser na quarta-feira, dia 30, a Benfica-Santa Clara. Recebe o Santa Clara em casa, aqui para os Açores. Exato, vitória. Estava a falar de vitória porque foram eles campeões, ganharam vitória. Santa Clara ganhou o campeonato da segunda divisão o ano passado. Exatamente. Depois que houve aquela, e na bocado falávamos, antes que começámos a gravar, quando houve aquela polêmica toda que o Santa Clara teria usado um jogador irregular numa das partidas e que isso poderia tirar pontos e então dar o campeonato ao Nacional. O Tribunal disse que sim, mas a Liga não aceitou, portanto, ficou tudo como está. Santa Clara, campeão nacional da segunda divisão. Exatamente. E vai jogar em casa do Benfica. Um Benfica que pode estar ferido, mas, atenção, o Benfica, não sei se não joga hoje domingo com o Rio Ave, é hoje domingo ou é amanhã? Ou foi no sábado? É domingo, é domingo, dia 27. É domingo, exatamente. Portanto, é hoje. Hoje, no dia que está a sair, vai jogar o Benfica, vai jogar em casa com o Rio Ave ou é fora? É em casa com o Rio Ave. Ainda tem um jogo em casa, exatamente. Vem um bocado ferido aquela derrota de 13, um frente ao Feyenoord. Exatamente. Um jogo em que o Benfica não teve a Benfica, ponto. Exato. O Benfica não esteve a Benfica, Álvaro Carreiras destacou-se a linha defensiva a cortar muitas bolas, senão o resultado poderia ter sido outro. Sim, não foi. Di Maria não fez tanto. Sim, mesmo assim já havia jogos melhores do Carreiras, mas lá está, a exibição em termos de equipa não foi a melhor. Não foi a melhor, exatamente. Não vou estar a culpar nenhum jogador, obviamente, porque Carreiras tem feito um grande começo de época e tem sido uma peça muito importante para a... E também, e a partir do momento em que entrou o Bá, é o que nós sabemos, o Bá e o fazem tudo e o Auschwitz, e quem é que entrou, como é que se chama aquele extremo que entrou, alemão, o Best, entrou e também fez ali, aliás, quando há essa substituição, nota-se que foi, aliás, até foi o golo do Benfica, que deu o 2 a 1 e depois aquele golo que não tinha hipótese nenhuma do 3 a 1 do Feyenoord. Eu acho que podia ter feito um pouco mais, na minha opinião, mas agora estamos a falar da Taça da Liga, é isso mesmo. Portanto, aqui em Benfica, Santa Clara, ou seja, os dois, aliás, são os clubes todos da 1ª Divisão, praticamente, não é? São todos, são todos. O Santa Clara e o Nacional estão na 1ª porque subiram. Poderíamos esperar, aliás, se calhar... O Santa Clara teve um grande começo da época, esta época, portanto, não acredito que seja um jogo fácil. Aliás, e até porque o Bruno Lages também deve aproveitar para descansar, porque como é um jogo a meio da semana e depois vai ter campeonato logo a sair e Liga dos Campeões... Nós temos um Santa Clara em 4º lugar neste campeonato, portanto, vai ser um jogo complicado, o Santa Clara tem feito um grande começo da época, o Benfica vem ferido, ainda vai ter um teste ali contra o Rio Ave, a ver... Por isso é que eu estava a dizer que, muito provavelmente, o Bruno Lages aproveitará e estudo para descansar, sim, 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 para descansar alguns jogadores, acredito que sim. Não acredito numa revolução tão grande como foi, por exemplo, contra o Pividem, porque lá está, são jogos de grau de dificuldade diferentes. São jogos diferentes, o Pividem era do Campeonato de Portugal. Sim, exatamente, mas acredito numa rotação da equipa, acredito que o Benfica consiga passar à próxima fase, com alguma dificuldade, vou ser sincero, mas o Benfica tem plantel para avançar à próxima fase e acho que vai ser isso que vai acontecer. Não sei, o que é que tu achas? Eu é um bocado o Benfica e o Sporting é um bocado, como tu disseste, partilho a mesma opinião, porque são duas equipas, ainda que o Nacional e o Santa Clara estejam em momentos diferentes da época, o Nacional está abaixo na tabela, o Santa Clara está em 4º lugar, atrás do Futebol Clube do Porto, portanto, há Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto, vai ser difícil, vai haver aqui jogos, ou seja, estou a olhar muito para este Braga Vitória, estou muito curioso para falar aqui um bocado de Braga Vitória, mas eu acho que o Sporting e o Benfica vão passar, como o Sporting e o Benfica vão usar jogadores, é a minha opinião, acho que vão usar jogadores de banco, no caso do Sporting e do Rafael Nel, no caso do Benfica também, pode aproveitar alguns jogadores que não têm tantos minutos, manter por exemplo o António Silva, que a chegada do Bruno Lach foi um bocado encostado, como já referi e foi. Sim, não jogou agora contra o Feyenoord, contra o Feyenoord, exatamente, sim. Pode também, se calhar, trocar aqui e meter-se o Mel Solares na baliza. Não sei qual vai ser o guarda-redes da taça da Liga. Tiago Vé ainda está lesionado, pode pôr o Gustavo Varela, pode... Gustavo Varela não acredito. O Shell Drup. Acredito sim, acredito talvez num pré-STN à direita, no lugar do... O Rosalier ainda está aqui no princípio, ou sim. Acredito na titularidade dele também nesse jogo. Ele pode mudar, ou seja, a semelhança do Sporting podem mudar, se bem que o Sporting não tem tantos jovens e tantas reservas, como o Benfica neste caso tem, e pode mexer totalmente a equipa, o Benfica. O Benfica pode mudar efetivamente a equipa toda. Mas acredito que não mude muito, porque é importante avançar à próxima fase e não convém arriscar a 100%. Ainda que este é um jogo. Sim. É um jogo. Portanto, eu acho que o Sporting e o Benfica vão mexer nas equipas, não dá para ser totalmente, mas atendendo aos jogadores, o Benfica tem jogadores para mudar em todas as posições. Sim. O Sporting também, mas o Sporting está um bocado limitado naquela questão, tal como a Porto, são as duas equipas que estão um bocado limitadas em mudar as... Percebo. Acho que concordas comigo neste aspecto. Sim, sim, concordo. Não têm tanta expansão, não têm tanta extensão de plantela e de jogadores para poderem mudar totalmente. Vamos agora, derby domingo, Braga-Vitória. Braga-Vitória. Aqui digo-te que não acredito em mudanças. Não acredito em mudanças. Porque é derby. A derby domingo, nós somos quão fervorosos são estes adeptos do Vitória e do Braga. E do Braga, exatamente. Não acredito. E ainda por cima na pedreira. Sim. E o Guimarães ganhou ao Braga. Sim, vai ser um jogo, como tu disseste, o Braga é o tentor do troféu. Acredito que era a dobradinha. Portanto, que era ser campeão novamente. Porque o Braga, nos últimos anos, como todos sabem, tem sempre disputado estes títulos, seja a Taça de Portugal, seja a Taça da Liga, portanto... Até o próprio campeonato. Há dois anos o Braga ficou em segundo, em terceiro. Em terceiro, sim. Foi no ano em que dava ainda três vagas à Liga dos Campeões. Sim, o Braga tem evoluído nos últimos anos. Acho que ainda falta um bocadinho para ser campeão nacional, ou um bocadão, digamos assim. Mas em termos de... Se calhar falta um bocado de consistência ao Braga, sabes? Sim, em termos de competitividade... O Braga acho que falta um bocado de consistência naquilo que toca. Ok. Meus amigos, ganhamos. Cabeça no sítio. O jogo com o Badog Lint. Não se pode sofrer gols daquela maneira. Não se pode sofrer um golo de um canto aos 90 mais 4, quando o Orbit já tem o pito na boca. Foi isso que o Braga fez. O Badog Lint já roubou... Já roubou pontos ao Porto e o Braga... Já roubou 6 pontos equipas portuguesas. Exatamente. E a Liga... A Liga Euro... Vou reformular só uma opinião rápida. Sim, sim, sim. Dá mais competitividade... Assim, dá mais competitividade à Liga dos Campeões. Portanto... Seja a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. Sim, e a Conferência Liga, aliás. Vamos ver como é que o Guimarães se saiu. Hoje é a quinta, vamos ver. Foi lá a taça da Liga. A que é que achas que ganha neste jogo? Não sei. Não sei. Acho que o Vitória este ano já ganhou ao Braga, certo? Já ganhou no campeonato. Ao Braga. Se não me engano, vou confirmar. Sim, acho que sim. Portanto, e foi um jogo em que... Foi um jogo taca-taco. Acho eu. Não foi assim muito... Acho que foi o Dejer. Deixa-me ver. Peraí. Ficou o Dejer, exatamente. Ficou o Dejer. Sim, está aqui com o Braga. Foi um jogo... Na Pedreira, atenção. Exatamente. E vai ser outra vez na Pedreira este jogo. Ganhou o Dejer na Pedreira. Exatamente. Portanto, golos de João Mendes aos 52 e Tomás Ribeiro aos 59. Portanto, foram dois golos de rajada, praticamente. Exatamente. Ah, está. Acho que vai ser um jogo muito bem disputado. Só que não te esqueças que o Vitória vem de dois jogos fora. Vai jogar no... Jogou no Diogarden, na quinta, e vai jogar hoje ao Estrela da Amadora. E depois vai... São três jogos fora e vai jogar a Braga. Para três competências diferentes. Conferência Liga, Campeonato e Taça da Liga. Agora, o que é que eles vão querer? Eles vão querer Conferência Liga e Taça da Liga. Eles sabem que o campeonato é sempre para os três grandes. É assim, atenção. Não, não leve-me ao que a gente está a dizer. Mas nestes três jogos, o que é que um treinador de uma equipa com a dimensão do Vitória e com a dimensão do Braga vai pensar? E ficar num jogo desta dimensão porque é um derby do mim e é um jogo importante. É um jogo a eliminar, portanto... Tu Taça da Liga não jogas mais, perderes. Sim, sim. A Liga Europa, com o France League, tens até dezembro. A Liga Europa tens até janeiro, com o Match Champions. E o campeonato tens até maio. E ainda tens a Taça de Portugal, porque o Vitória ganhou na Taça de Portugal. Acredito que possa ser um jogo a ir a prolongamento, sabes? Sim, sim, sim. O jogo, o derby do vinho. E a hora que é, ainda por cima dos 8h45, dia um é feriado. Vai ser um jogo disputado, portanto, acredito, talvez, no impacto até os 90 minutos. Ah, mas não esqueças que não há prolongamento. Taça da Liga não há prolongamento. É, pois é, vai diretamente a penaltis. Mas, portanto, será um jogo que pode ir a penaltis, não sei. Vamos ver, vai ser rinido, vai ser. Seria interessante. Eu acho que nestes jogos... Aliás, e há aqui os jogadores que vão fazer a diferença. O Niakate, por exemplo, do Braga, pode fazer a diferença. Agora, aqui do lado do Vitória, também tens grandes jogadores que podem completamente fazer aqui a diferença. O Braga, o nome que se destaca mais, não estou falando mal do Niakate, mas tens o Ricardo Horta. Sim, tens o Ricardo Horta, exatamente. João Moutinho, também é qualidade, é como o Ovinho. Exatamente. Tu, no lado do Vitória, tens o Barajkovic, o defesa croata, portanto. Tens o Mikkel Villanueva, o defesa. Sim, sim, são os dois centrais do Guimarães. O Thomas Endal, o médio. Exatamente. O Caio César, o ponta-de-lança. Portanto, nós temos aqui o Rezo Ramirez também. O Caio César é um jogador de 20 anos. Sim, Caio César é um brasileiro. Ela atua mais pela ala, o ponta-de-lança é nossa na Oliveira. Sim, nossa, exato. No Braga, temos um trio de meio campo, que é Ricardo Horta, João Moutinho e Zalazar. Zalazar, que é um jogador. Eu disse logo quando chegou, eu disse logo quando... Não sei se vai demorar muito tempo em Portugal, ou no Braga. Eu disse logo quando ele chegou, ele na primeira época, que tem 18 participações para golo, eu disse logo quando ele chegou do Schalke 04, o Schalke 04, que como sabem... O Schalke 04 era a segunda. Desceu a divisão, exatamente, e nunca mais conseguiu recuperar um estatuto importante na Bundesliga. Eu disse logo quando ele chegou ao Braga, que era uma contratação incrível, eu contrataria este jogador para qualquer um dos três grandes, portanto o Braga ter conseguido este jogador já foi de um grande nível. O Braga que tem, lá está, é aquilo que nós falávamos, o Braga é aquilo que falta a tal estabilidade. Eles venderam o Francisco Trincão ao Barcelona, que atualmente está por empréstimo pelo Sporting e agora é contratado pelo Sporting, mas o Braga quando vende o Francisco Trincão foi a maior venda do Braga. Ao Barcelona, diretamente, nunca tinha sido um clube sem ser os três grandes, venderem um jogador do calibre de Francisco Trincão à altura, sempre falavam Francisco Trincão de 2017, 2018, acho que foi nas alturas. Quando ele explodiu, sim, exatamente. Portanto, foi jogá-lo com o Lionel Messi, portanto, foi assim uma coisa do outro mundo. Agora, falta a tal estabilidade do Braga para poder ser campeão. O Braga tem equipa, tem estrutura, tem, falta a estabilidade. E a estabilidade consegue-se ao longo do tempo. Já se viu que o Braga tem conseguido competir, o Braga ganhou da Asso da Liga, o Braga foi à Liga dos Campeões numa só época, já é bom para um Braga. Claro que os dirigentes não gostam disto, é pouco. Contudo, tenho gostado bastante do Vitória nesta época. E só foram eliminados nos quartos de final ou nas meias-finais pelo Benfica, data-se a Portugal ano passado. Contudo, estou gostado do estudo de jogo do Vitória nesta época. Sim, o Vitória tem jogado muito bem. E na Conference League está em Vícta ainda. Mais uma vez, acho que é um jogo que pode ser decidido na... Está em Vícta com a Conference League e o Vitória. Agora nós não sabemos já. A data da gravação não sabemos. Sim, exatamente. Já o Braga, que tem aqui duas derrotas seguidas. Tem uma com o Olympiacs e uma com o Bola Glimt em casa. E só tem uma vitória, que foi a primeira jornada... Acho que é sempre contra quem é que foi a primeira jornada da Liga Europa, o Braga. Posso tentar ver. Vê lá. Portanto, tens... Tem uma... Play-off? Não, tu tens é o play-off. Não, não tens. Ah, tens. Ganharam o Maccabi. É o Maccabi Tel Aviv, em casa, exatamente. Em casa ou fora? Em casa, ganhei em casa, sim. Depois perdeu o 3-0 com o Olympiacs e agora perdeu o... E depois perdeu o... Em casa com o Bola Glimt. Portanto, acho que esse é um jogo que talvez possa ser decidido nas grandes finalidades. Ou não, vamos ver. Vamos ver. O pormenor pode fazer a diferença. O Vitória já ganhou este ano ao Braga, portanto, vamos ver se o Braga tem. Mas o Braga não vai... Em casa, o Braga para a Taça da Liga não vai deixar o Braga. Sim, exato. O tentor do título, portanto, eu acredito muito que o Braga vai levar até ao fim. E vai ser uma boa hora, portanto... Vai ser um jogo bastante interessante. Provavelmente, conseguirem ver todos os jogos. E depois, acabamos... Com o Porto Moreirense. Com o Porto Moreirense. Também vai jogar em casa no mesmo dia do Braga, a vitória. Às 8h45. O que é que tens a dizer sobre este jogo? Acredito que... Eu não sei como... Portanto, fazemos assim. Sporting-Beifica, estamos em concreto, em acordo. Eu aqui, se calhar, no jogo Braga-Guimarães dou, se calhar, o braço a torcer para o lado do Braga. Porque é em casa e para a Taça da Liga tem todas a Taça. Eu talvez também aposto no Braga. Acho que o Vitória não tem... O Vitória, se calhar, vem um bocado cansado. Porque o Braga vai jogar... O Braga jogou a 4ª. Três jogos fora é complicado. Três jogos fora é muito difícil. E agora, Porto Moreirense. Depende da equipa que o Porto apresentar. Muito sinceramente, o Porto está um bocadinho... O Porto está em 2º lugar. O Benfica está com jogamentos. Sim, sim. Está com 16 pontos neste momento. Há um bocado isso de ordem, mas está ao contrário. Está Porto e Benfica, mas o Benfica tem os jogamentos. É o tal jogo nacional que foi iniciado poucos minutos. Sim, mesmo que ganhe o jogo, o Benfica continuará em 3º porque ficará com 19 pontos. Portanto, e o Porto já está com 21. A questão é que o Porto está a fazer um campeonato e uma taça completamente diferente da Liga Europa. Mas completamente diferente. Sim, sim. Tu vês um Porto numa Liga Europa, não é o mesmo Porto que joga no campeonato. Não é. Não é. O estilo de jogo é diferente. Eles querem novamente o título de campeão. Tu vês um Porto que perde o primeiro jogo na Noruega contra o Bulldog Limit, depois empata, depois perde 3-2, empata 2-2 com o Manchester United em casa, 3-3, 2-2, golo final de... Foi 3-3. Foi 3-3. 3-3 com o Maguire, Harry Maguire, exatamente, patinho-feira da seleção inglesa, é verdade. Sim, sim. Harry Maguire marca o empate de canto, mesmo a acabar, aos 90. Exato. O Porto joga... Ganhou a Braga, depois... Sim, exatamente, ganhou a Braga, mas também foi um jogo difícil. Sim, 2-1. 2-1. Foi um jogo muito complicado e depois ainda vai agora jogar contra o Alphanayne e depois ainda tem jogo do campeonato. Exatamente. Que é contra o AVS fora. O AVS fora. Vai ser dois jogos aqui difíceis para o Porto. Vamos ver como é que vai sair o Mureirense também, como é que está o Mureirense em termos de equipa. Ah, em termos de equipa de classificação está em oitavo lugar. Qual é o calendário do Mureirense? No calendário do Mureirense, temos o Mureirense que ganhou o Santa Clara, depois foi ganhar a União de Santara, empate na Santa de Portugal e vai jogar ainda para o campeonato de fora com o Boa Vista e depois assim é que apanha o futebol do Porto. O Mureirense muito provavelmente, com o Boa Vista em casa, o Boa Vista não anda a jogar grande, provavelmente pode conseguir aqui uma vitória. A questão é, é a mesma coisa que falamos do Vitória. O que é que o Mureirense quer? O Mureirense já ganhou uma taça da liga, com o Agustinácio no comando. O Mureirense que empatou já a esta época com o Benfica. Pronto. Exatamente, em Mureirense de Cónigos 0 a 0, 1 a 1. Em Mureirense, ainda Roger Smith foi na segunda ou terceira jornada, Roger Smith ainda era treinador, foi na terceira jornada, porque o Benfica perde a primeira, ganha em casa ao Casa Pia e depois vai a Mureirense de Cónigos e empate, exatamente. Aqui o Mureirense é um bocado como a vitória. Eles vão ter o que é que querem, campeonato, ou querem, porque campeonato dá muito, ou querem ter na taça da liga e poder ganhar. Eu que o digo, estas equipas vão sempre tentar avançar o máximo possível. Porque a taça da liga é mesmo para estas equipas, é mesmo, e a taça de Portugal é para dar a taça de Portugal, pronto, é os 3, 4 a ganharem. Sporting, Benfica, Porto, Praga, de vez em quando. Temos sempre surpresas, tivemos o Guimarães a ganhar em 2003 ao Benfica, tivemos o Aves a ganhar ao Sporting. Sim, na altura é o Sporting de Aves, sim, agora é o Aves. O Aves é o antigo Sporting das Aves, mas burocracias. Eu disse os Aves, não, disse o Sporting das Aves. Sim, sim, eu queria dizer o Sporting das Aves, ou seja, o Aves Futebol Sade, era o Aves Sade, ou seja, o que que acontece com a Sade do Vila Franquense, o Vila Franquense aconteceu mesmo uma coisa com o Bolonenses, B-Sade, essas tangas todas. Que não deveria acontecer num país com a tradição de futebol que nós temos e... Mas pronto, é o que é. É o que é. Aqui eu acredito no Porto a passar, muito honestamente, mas vai depender um bocado da equipa que o Vitor Bruno apresentar. Sim. Porque se o Moreirense pode aproveitar, dependendo do jogo que vai ter em Boa Vista, no Bessa, vai depender um bocadinho da equipa que o Vitor Bruno apresentar e o Moreirense pode aí aproveitar. Acredito que o Porto descansa de alguns jogadores, lá está, porque ele depois vai jogar ainda contra o Estoril e depois joga fora com o Alásio. Portanto, joga em casa com o Estoril para o campeonato depois e depois joga com o Alásio. E eles não vão querer perder com o Alásio, fora, ainda por cima a Itália. E depois o jogo com o Alásio. É o derby clássico contra o Benfica, não é? Clássico contra o Benfica. Quando é que? Dia 10 de novembro. 10 de novembro é domingo. Ok. Boa. Benfica-Porto, exatamente. É cá? Ou é no Dragão? Não é cá. É cá no Luz. Ok. Portanto, na minha opinião, passam os quatro que jogam em casa. Sporting, Benfica, Braga e Porto. Acho que são, na minha opinião, poderíamos eventualmente ter uma surpresa do lado do Nacional, do Santa Clara, do Vitória ou do Morirense. Eu acho que o jogo que vai dar mais que falar vai ser o Braga-Vitória porque é o derby de domingo. Sim, sim. Vai ser um jogo muito interessante. Portanto, vai ser equilibrado. Um jogo para não perder. Dos quatro jogos, este vai ser o jogo que vai dar mais vontade de ver de todos. Porque é claramente igual. Porque depois pode acontecer um derby ou um clássico. Pode acontecer um Sporting-Benfica, um Sporting-Braga, um Sporting-Porto, um Benfica-Braga, um Benfica-Porto, ou um Braga-Porto. Ou um Braga-Benfica. Ou um Porto-Braga. Teremos aqui uns jogos que vão ser de certeza absoluta disputados. Uma coisa é certa. Vamos ter sempre um grande a jogar contra um grande as minhas finais. Ou não. Ou não. Ou não. Pode haver surpresas. Imagina que o Santa Clara e o Nacional ganham o derby das Ilhas. Derby das Ilhas. Sim, sim. Na Taça da Liga. Ia ser interessante o estádio de Aveiro todo vazio. Foi a final da Taça da Liga no ano passado, foi o Estoril-Cobraga, que ele só viu uma bancada cheia. Infelizmente, o nosso país vive muito dos três grandes. Tu não é como a Inglaterra. Vês uma quarta divisão cursada e cheio. Sim, sim. Infelizmente, aqui nem temos o número de pessoas para... Quer dizer, ter-se-tens, mas... O problema é que a Taça da Liga nunca ativa ninguém. Tu tens pessoas, por exemplo, do Estoril, que a maior parte das pessoas que moram no Estoril possivelmente é do Benfica ou do Sporting. É verdade, mas é verdade. Ou então, às vezes, até são dos dois. Vão ver o jogo do Estoril, mas depois têm... Mas é muito assim, ou seja, nós não temos aquela... E o Vitória diz uma coisa muito interessante, que é, defende o clube da tua cidade. Há uma canção da claque do Vitória que diz, defende o clube da tua cidade. Numa cidade como Lisboa, em que temos os dois grandes, tens o Atlético, tens o Belmenses, tens o Estoril. Sim. Tens o Estoril da Amadora. Sim, tens o... Tens aqui logo seis clubes no distrito de Lisboa. Sim, sim, tens o Oriental aí. Tens o Oriental. Portanto, nós estamos a falar assim equipas que estiveram na primeira divisão. Sim, sim, mais recentemente. Portanto, é a centralização dos três grandes. Exato. Esse é um dos grandes problemas que o nosso futebol atravessa. Mas o Casapia também. Mas o Casapia já não conta. O Casapia está a ganhar o maior. Exatamente, sim. Não tem... Mas pronto, não está de Pina Manique, ainda não sei quando é que vai estar pronto. Exato. Mas pronto, foi assim o quiz da hora... O quiz foi há bocado. O quiz foi há bocado. Foi assim o... Podcast sobre a Taça da Liga. Exatamente, o podcast sobre a Taça da Liga. Temos aqui uma pequena previsão do que pode ou não acontecer dos quais final da Taça da Liga. Exatamente, estes jogos. Portanto, mais uma vez, espero que tenham gostado deste bocadinho. Espero que tenham... Digam a vossa opinião também. Podem sempre... Vocês são livres de darem a vossa opinião sobre estes jogos. Digam nos comentários o que é que vocês acham. Do Sporting Nacional, Benfica, Santa Clara, Braga Vitória e Porto Morirense. Qual destes quatro vão passar e qual destes quatro jogos irá ser o que vos interessa mais? No meu caso, vai ser mesmo o Braga Vitória. Estou curioso para ver esse jogo. Porque o Braga e a Vitória vêm de uma Conferência Liga, Liga Europa, campeonato... Vai ser um jogo disputado. Vai ser um jogo disputado. Acho que vão ser todos, mas esse vai ser um jogo bastante interessante. Mas o Braga tem uma vantagem. O Braga vem com um dia de diferença para o campeonato. O Braga jogou quarta, o Vitória vai jogar na quinta. Exato. Tem aqui um dia a mais de descanso. Exatamente. E pronto. Foi assim mais um podcast da Hora do Desporto. Dani, obrigado. Obrigado. Eu fiquem bem. Um grande abraço. E até ao próximo episódio, pessoal. Fiquem bem.